Caldeirão, 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 Paulo Resolviu o doutor Ricardo Moraes, ele que é advogado constituído, né, pra defender o seu Clóvis Nunes. A partir de agora, quais vai ser as providências que o senhor irá tomar pra provar a inocência do seu cliente? Veja só, só se demonstra inocência quando existe uma ação penal instaurada, um processo criminal. Até então existe um inquérito policial, que é uma peça informativa, que serve de subsídio pra convencer ou não o Ministério Público Federal da necessidade de ajustamento da ação competente. Ontem mesmo, em um órgão de televisão, o próprio delegado Valgulá, de uma forma muito prudente, ele declinou que estaria sendo concluído o inquérito, que remeteria pro Ministério Público Federal, e aí sim o procurador da República, lotado, ponderaria se ainda disse ou não pra um ajustamento da ação penal. Então agora não existe, assim, necessidade de produção de uma defesa, porque não existe processo criminal. A nossa necessidade agora, preemente, é o que? Esclarecer a repercussão dos fatos na mídia em relação à conduta e idoneidade do nosso constituinte. Diante de tudo isso, errado então foi a Polícia Federal que aprovou, acusou e prendeu sem prova, doutor? O que eu acompanhei de declaração do delegado Valgulá, eu não conceituei nenhum tipo de acusação, porque cabe à polícia produzir provas e não emitir juízo de valor. Inquérito policial não emite juízo de valor, tanto é que o inquérito policial, por si só, se não houver provas produzidas nos autos de um processo criminal, ele não pode ser mecanismo que venha a motivar uma condenação. Então, se houve, se ele se reportou formalizando algum juízo de condenação, eu não tive acesso e eu acredito ser temerado. Acredito que ele não assim procedeu. O senhor pretende ingressar na justiça contra a Polícia Federal? Não, de forma alguma a polícia fez o seu papel, se apontou irregularidades, tem que ser investigadas e punidos os responsáveis. A verdade é que se houve um abuso de confiança, uma transferência de senha, que seria de titularidade exclusiva de um servidor público, são fatos que têm que ser apurados. Eu não posso aqui macular, sendo que toda a condução do inquérito policial foi da forma onde foi respeitada todas as garantias do meu constituinte. Eu não posso aqui minimizar o papel da polícia, que ela fez o papel dela, é louvável o que ela fez e realmente chegou a um resultado onde se apurou irregularidades. Agora, a autoria é que eu afasto do meu constituinte. O senhor está constituído para defender só o Clóvis ou todas as pessoas que foram presas, o seu irmão? E o Clóvis fez uma denúncia gravíssima. Ele disse que é inocente e que a culpa está na polícia militar, porque ela que cedeu a ceia e ele não tinha conhecimento. Não piora a sua situação? Não, 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 não piora, eu sou advogado de Clóvis Nunes, eu acho que numa coletiva dessa a emoção aflora. O que ele quis transmitir, depois ele reproduziu esse retrator, é que se houve uma falha, foi dentro... Não, se houve foi o quê? Se houve uma falha, foi dentro do órgão público. E se alguém recebeu a guia da Casa da Paz, algum voluntário, foi fornecido indevidamente pelos policiais. Então o que ele disse assim, a falha não pode ser dele. Se ele não tinha convênio com o Comissário da Justiça, que é o titular da campanha de desarmamento, como é que ele pode? O que ele falou, se houve alguma falha, pode ter ocorrido aí. Mas ele, o que Clóvis, o objetivo dessa entrevista foi o quê? Foi demonstrar a inocência dele e o quê? Costurar uma imagem que foi arranhada, injustamente. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão